Meu irmão, me fala uma coisa, o que você acha que é mais difícil para você? O que é mais difícil de um trader para você? O que é mais difícil na profissão trader para você? Eu acho que é o mindset. Hoje a cabeça é tudo. Se você não tiver cabeça para aguentar os heads, não tiver disciplina para seguir o método, para fazer o que você pensou em fazer pré-jogo, cara, isso é tudo. O mindset ali é o principal. Se você não tiver cabeça, você não tende a ser lucrativo a longo prazo. E o que você faz hoje para poder ter um mindset um pouco mais cascudo com relação ao seu trabalho? O que você faz? Tem alguma coisa diferente que você fala, pô, eu faço isso aqui e acaba me dando certo para que eu não me abale com relação a um resultado ruim? Tem alguma coisa que você faz? Ah, eu já passei por muitas situações. Então hoje já estou calejado. Mas uma dica que eu dou para os iniciantes seria colocar um dinheiro que você pode perder. Você tem que colocar um dinheiro que você não vai tremer, você não vai ficar ansioso pelo resultado. Você tem que ter disciplina, tem que estudar. Tem que estudar sempre o mercado, porque o mercado vai evoluindo. Não tem jeito, tanto no trade quanto nas apostas. Os mercados vão se ajustando, as odds vão se regulando. E você tem que estudar. Estudar, ter disciplina, ter um planejamento do que você vai fazer no jogo. Isso ajuda totalmente. Sensacional.